Salve, 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 velho. Salve, Gal, você voltou pra hora do campeão, voltou. Deu merda lá, velho, acredita, velho? Não deu? Mano, o avião perdeu o controle, o controle, um avião saiu de controle. Por querer? Não, velho, não funcionou, 13 a 9. Ziquei o rolê, velho, ziquei o rolê, um cara teve que puxar o paraquedas, um avião explodiu, o evento da Red Bull foi um desastre. O que é isso, mano? Mas tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem, menos o avião, tá safe, valeu, foi um NT, tá ligado? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Isso aí era um show de pirotecnia Red Bull, velho. Os caras ficaram 10 anos preparando o evento e chamaram logo eu pra transmitir, tá ligado, velho? É um show de pirotecnia, Gal. Que absurdo, velho, que absurdo. O que eu perdi aqui? Muita coisa, mas você chegou na hora certa, Gal. O Imperial acabou de ganhar o round. O campeão voltou. O campeão voltou, velho. Ué, ué, tá rolando. Era você cantando teste aqui agora, pô? É, eu sei aqui. Eu sei uma poca cantando? Sério? É, tava rolando, velho. Cara, eu tava acompanhando... Não, vocês estão de sacanagem. O campeão voltou. Vocês estão, vocês estão, olha lá. O campeão voltou. Depois, depois a torcida da Imperial vai pegar a pilha comigo. Parou, parou, parou. Depois a torcida da Imperial vai pegar a pilha comigo e com a Pocão. E nós vai ficar mal falado aí. Nós vai ficar mal falado, velho. Ajudar, então empurra. Quem tá torcendo pra Imperial, empurra. Quem tá torcendo pro MPR, empurra. Olha o Zayud. Olha o Zayud. Olha lá, olha lá. Nossa, peraí, eu acho que eu tô atrás ou eu tô na frente? É, tá na frente, eu acho, Gal. A gente já tá no freeze time do 3x10. Ah, tá... Meu Deus. A gente tá no freeze time do 3x10. Nossa, peraí, peraí, peraí. Caralho, que loucura. Dá um tchan aí. Peraí. Vou lá um pause agora, Gal. É. Pode dar, ali. Ué, cadê? Ah, beleza. Ó, a gente tá no 18 do pause. 17. 16, 15, 14, 13, 12, com God. Mano, o avião, eu tô até agora não entendendo que a porra do avião caiu e explodiu, bicho. Não, mas que isso, Gal. Nossa, é coisa séria, ainda bem que o cara saiu bem. Mano, é muito sério. E os caras, assim, é ao vivo, para com isso, vai dar tudo. Tipo assim, os caras não estavam acreditando, tá ligado, velho? Que, tipo assim... Tava rolo, que tava saindo do script, né? Que tava saindo, a hora que saiu, um avião já começou a dar uns rolê que não era pra dar, velho. E é trem, Linhinha. É trem. Nossa, velho. Mas você tem... Ó, é bom que, tipo, deu errado e ninguém se machucou, né? Sim, sim, sim. Um abraço a Deus. Que isso, negócio de avião cair é coisa séria, pelo amor de Deus, mano. E aí ninguém se machucou e aí o... Cara, é muito louco, velho. A moral da história é que um cara conseguiu ir de um avião pro outro, ele pulou do dele, foi pro outro, entrou no outro, assumiu o outro avião caindo e quando tava tudo bem, ele botou o cinto de segurança pra pousar, porra. Olá! Tá ligado? Inacreditável, né? Segurança... Por que o que foi proporcionado, o que foi proposital, foi proposital e tudo, não? É um show! É um show, às vezes foi, né? Então, se ninguém se machucou, foi até bom, que mostrou que, na verdade, não são atores pagos, né? Sim! E vai ter o 2, né? Com o Tom Cruise fazendo, né? É, então... Cara, é louco, velho. Não, esses caras vão ter que fazer de novo, velho. Você acha? Os caras não vão... Aí depois eu vou ver. Inclusive, é melhor ver esse clipe enquanto ainda dá, né? Porque talvez se torne um clipe proibido, né? Pode ser, pode ser. Esse avião, às vezes, caiu na casa, perde a casa de alguém aí? Alguém que mora no Arizona e viu o avião caindo? Às vezes, velho. Eu acho que eu não vou ser mais convidado pra transmitir esse tipo de evento, só isso, velho. Chelo. Hum, esse tiro... Olha só. Olha o Exit, não olhar o Exit no carro, Exit! Meu Deus! Matou todo mundo. Mas olha aí, 2x2! É round, é round. A B da Imperial e é Fallen e é Fer. E Fallen e Fer tinha sobrado 2x5. Aqui a gente tá vendo um 2x5 do Fallen e o Fer contra Turtle e Wood. Que dupla pra cada lado, hein? 2x5 do Mi BR, mano. Tem smoke? Não tem smoke o time do Mi BR, só 2x5 mesmo. Ai! Ai! Meu Deus! Fallen! Por que Fallen? Ué! Perdeu! Ué, mano? Nossa! Aqui tem jogo. Alguém entendeu? Eu vou dar um tchanzinho. É, eu acho que eu tô também. Ué, eu tô 17, 16, 14, 14, 13... Ué, aqui nem pausou. Ué, eu tô perdendo. Segura aí, segura aí. Não, não, relaxa. É pouquinha coisa agora. Olha, eu tô esperando no 15 do Fallen. 19, 18, 17, 16... Eita, eu tô atrás. 16, 15, 14, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8... Cara, o time do Mi BR ia acabar o dinheiro do time do Mi BR, tá ligado? E aqui quebrou a imperial. Mas o Fallen, ele fez isso porque a bomba não era dele, tá ligado? Ah, e ele quis passar... A bomba não era dele, ele quis se antecipar o cara, tá ligado? Eu só não sei se teve clique ou não, não consegui perceber. Segurei no 2, né? Olha aí, ó, quando chegar no 2... É, 5, 4, 3, 2, 1... Aê, teve clique ou não teve? Eu acho que não teve. Teve? Mas ele podia trabalhar... É, mano, ali agora também não adianta, né? E agora se a gente levou pro terceiro mapa também, né? Levou, sim. Levou pro terceiro... Mano, orra! Mano, me deu coceira, me deu dor de cabeça. Esse eu tô zoado do negócio ali do avião, velho. Posão B do VBR. Ó! Caiu o Fer. Virou da flecha, segurou legal o Exit. Vai, queimou o Vini. Tá tudo na mão do Exit. Uma kill pra ele, o Vini devolve, o Vini... O que é isso, o Vini? O cameraman! Alô, motorista! Porra, o cameraman... E vai ser 2x2 bola plantada B, é round! Tá na mão do Fênix. Ele tem estrela. Ele tem estrela! Olha o Fênix! Eu falo pra vocês, velho. Eu falo, velho. Olha a Exit. Ele pegou dois caras de faca na mão com 15 de HP. E quebrou o MBR! Tem o rolê do round, Gal. O round. Para o visto que tá aí, tá chegando. Tem o gol de barriga, Tigrão. Tem o gol de barriga, velho. Spamando de Tech Nite, ele tem estrela, mano. Cara, ele é um cara ligeiro de Tech Nite. Se ele tivesse de CZ nesse nervosismo, ele ia ter gastado as 12 balas, ia ter sobrado um cara vivo, matava ele, matava o outro também, tá ligado? Ele gastou quantas balas dessa Tech Nite? Cupom FNX! Ele gastou as que precisava. As que precisava, né, velho? Esqueça tudo. Cara! Meu amigo, velho. Mas ele foi muito ligeiro. Ele se adiantou, mano. Ele botou num off-angle ainda, Tigrão. Porque normalmente o cara fica de cima ali, né? Acabou. Ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. E aí, lembra? Lembra? Que quando a Imperial foi campeã agora, do campeonato proibido, o Fallen virou e falou, olha o Fênix salvando nós, né? E tá aí de novo o homem, velho. 4 map match championship vagapoints pro Imperial. São 4 IEM Dallas 2022, South American Closed Qualifier pontos para a Imperial. Chegamos aí no final da festa, mas chegamos pra cortar o bolo aí e assoprar a vela, porque a Imperial aparentemente tem aí, velho, 4 bons rounds aí pra fechar, velho. Mas é perigoso. O MIBR tá vivo. GG ou OT? GG ou OT? E o conteúdo, Gal? Então, e o conteúdo, velho? Quem tá pelo conteúdo? Cara... O Michel tá cantando OT desde lá de trás, hein? Tá aí, velho. Tá aí. Você vai ficar aí mal falado na rodinha da Imperial, Tigrão. O Ivan tava junto falando que tava sentindo o cheiro. Olha, meu amigo. Tá aí, velho. Ai, meu amigo. Aqui a mágica rolou já. É xexê. É OT. É xexê. Não, a mágica é aquele round ali, velho. Exato. Do Fênix, aquele ali foi mágica. Deu o bigode no... Foi uma mágica reversa no do Fallen, né? E, de repente, o do Fênix foi a magia completa. É 5 contra 5. 1 minuto e 3. Imperial MBR finalizando aí o dia do Soul of America Qualify. Ainda tem o da GodSaint em campo, velho. Molotov, HE. Turtle. Segura o primeiro. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Voltalha. Cai o Voltalha. O Fallen devolve. O Woody. É 2x3. O Vini. Pode acabar. Jota acabou de salvar o Woody ao matar o Boltz. É 2x2. Exite. Tchelo. Meu amigo. AC4. Vem pro bombear. Plantada. Situação difícil. Hum. Olha o Tchelo chegando bem. Aí o Fallen vai pra varanda. Os dois plantem pra varanda. E os dois na varanda. E os dois sem kit. E os dois pelo fundo, né? Dois pelo fundo e dois pela varanda. Tem Molotov. Pra isolar a varanda tem smoke. Pra fazer aí a smoke na C4. O Fallen tá com ela. Faz a smoke pra passagem. O Fallen... Caralho. O Fallen se joga. O Fallen tá louco. Vai fazer o cano. Ele vai passar a smoke dos caras. O Fallen tá maluco. Que bonito. O Fallen tá maluco. O Fallen tá maluco. Que bonito. Meu amigo. A Imperial está na IEM Dallas 2022. Que bonito, mano. Brasil. Vim de jogo 2x1 Imperial, mano. Aí sim, velho. Que da hora. Pode comemorar, velho. Pode comemorar aí o torcedor da Imperial. Tá aí, velho. Feliz, né? Pelo todo o time da Imperial. E feliz aí pela galera que não só vai jogar um Major. Mas vai jogar na sequência um campeonato de altíssima qualidade, né, velho? Que campeonato de altíssima qualidade. MBR se junta a FaZe, Nave, Cloud9, G2, Heroicense, Nip, Fúria, Astralis, Vitality, Liquid e Looking for Org.